Fala aí seus comedores de pão de queijo Bora conhecer um pouquinho de Tio Cara Aqui eu curto hein galera Lugar bem rootsão No meio das montanhas Muito top cara Aqui a cidade fica Bem abaixo das montanhas Muito louco Agora bora conhecer um pouquinho do hostel Que a gente vai ficar Rootsão, rootsão No look Hostel Vaira, hostel camping Muito louco Galera aqui o quarto é 10 mil pesos Então se for dormir Em dois 5 mil pesos pra cada 75 reais mais ou menos Muito sossegado Muito silêncio Cara, pensa no lugar top Eu gosto disso aqui ó Aqui na Argentina eu gosto disso Aqui fica 170 quilômetros De Cafaiate Uma Uma Uaca Passo de Rama Olha que bacana Olha que bacana Fica tendo um bar Tem uns quartinhos ali Eu gosto mais disso aqui ó Laça Royal Enfield Estão ali Estão ali 100% Zero problema Zero problema Acá As máquinas Super potentes Agressivas África Twin Pede bença Periga hein É isso aí galera Só um postzinho aí Abraço pra vocês Tudo de bom Seus comedores Pão de pão de queijo Uh